Se o meu destino é você, volta e faz amor comigo Olá pessoal, eu sou a Dani E eu sou o Tomás E nós estaremos no Clube Náutico Tapense no dia 27 de janeiro Esperamos todos vocês lá a partir das 22 horas Pra uma grande festa Dani e Tomás e mais a banda longa metragem, tá bom? Vem com o Dani e Tomás Música A Associação Comercial de Tapes confirmou na manhã desta quarta-feira, 18 de janeiro A lista dos seis ganhadores do município na promoção natal premiado Costa Doce Que ocorreu nesta terça-feira no Teatro do Sesc em Camacuã A primeira ganhadora do prêmio de mil reais em vale-compras é a dona Gratolina Quadros Moradora da rua Flores da Cunha A vendedora foi a Annelise E o cupom foi cedido pelo supermercado Dietrich A segunda ganhadora foi a dona Maria Claudete Selle Moradora da rua Mauá E o vendedor foi o Marcelo Bita O cupom foi cedido pela loja SK Eletro A terceira ganhadora é a dona Viviane Menezes Moradora da rua Oliveira Pelegrino A vendedora foi a Rosane E o cupom foi cedido pela loja Mistura Chique A quarta ganhadora é a dona Juliana Silva de Souza Moradora da rua Montevidéu A vendedora foi a Vanessa E o cupom foi cedido pela loja SK Eletro E a quinta ganhadora é a dona Sandra Yara dos Santos Olsen Moradora da rua Marcísio Barbosa E a vendedora foi a Adriana Cis E o cupom saiu da loja Teteia Cada vendedor que teve o cupom sorteado Receberá um vale-compras no valor de 200 reais A ganhadora do prêmio de 5 mil reais em vale-compras É Cléria Goulart E a vendedora foi Jéssica Do supermercado Dietrich Já a ganhadora do carro zero quilômetro Foi Vitória Rovere De São Lourenço do Sul Os ganhadores de Itapes receberão seus vale-compras amanhã 19 de janeiro Às 14h na Assita Música 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 Música